Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E eu começo o nosso giro como destaque da segunda turma. Um bancário que foi demitido após a privatização do Banestado não conseguiu ser reintegrado. Admitido por meio de concurso público em 1976 e demitido sem justa causa em julho de 2004, quando o banco foi privatizado, o empregado havia conseguido no TRT da nona região no Paraná o direito de ser reintegrado. Para o regional, mesmo com a privatização, continuavam valendo as normas internas do Banco Estadual que previam punições e procedimento administrativo para demissão. Mas no TST o entendimento foi outro. O relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, explicou que o TST pacificou o entendimento de que a previsão em norma interna do Banestado de procedimento para dispensa do empregado não assegura estabilidade no emprego. Segundo o ministro, a norma não limita o poder potestativo do empregador de dispensar sem motivos os empregados, sobretudo após a desestatização, pois não acarreta estabilidade ou garantia no emprego. A decisão foi unânime. E o repórter fotográfico vai receber indenização por trabalhos publicados sem autorização, depois dele ter sido desligado da empresa. A decisão do TRT no Rio Grande do Sul foi mantida pela terceira turma. A Lei nº 9.610, de 1998, que consolida a legislação sobre direitos autorais, diz no artigo 79 que o autor da obra fotográfica tem direito de reproduzi-la e vendê-la desde que observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejudicar os direitos do autor da fotografia. Além disso, explica que a foto, quando utilizada por terceiros, deve ter a identificação de forma legível do nome do autor. Um repórter fotográfico recorreu à Justiça do Trabalho, alegando que depois de ser demitido de uma empresa jornalística no Rio Grande do Sul, teve divulgadas, sem autorização, fotografias tiradas por ele. Questionou também o fato de não ter sido remunerado por isso. Em defesa, a empregadora afirmou que as fotografias tiradas pelo profissional estavam alienadas à empresa. O Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul condenou a empresa ao pagamento de indenização correspondente a 30% do salário básico mensal do empregado durante todo o período contratual a título de comercialização e uso não autorizado das fotografias. Além disso, a empresa também foi condenada ao pagamento de R$ 12 mil pela omissão de autoria e pela publicação de fotos do empregado após o término do contrato. A empresa então entrou com recurso no TST, alegou que a sessão não autorizada das fotografias a outros veículos de comunicação não gera qualquer direito à indenização, afirmou que havia uma relação de emprego e que, por isso, o direito patrimonial sobre as fotografias pertencia à empresa. Mas o relator do caso, na terceira turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, negou o pedido. O ministro observou que as fotografias do empregado não foram utilizadas apenas nas publicações da empresa, mas também em outros veículos de comunicação sem qualquer pagamento. Ele se desligou da empresa, mas a empresa continuou utilizando, sem fazer alusão à autoria, do material fotográfico que ele havia angariado no período em que era empregado da empresa. Então, sessão não autorizada de fotografias a outros veículos de comunicação. Segundo o relator, os valores das indenizações fixadas pelo regional estão em sintonia com os princípios de ponderação e equilíbrio. A decisão foi unânime. E a quarta turma afastou incidência de imposto de renda sobre pensão mensal vitalícia que um bancário deve receber do Itaú Unibanco. O banco foi condenado no primeiro e no segundo grau devido à incapacitação do empregado que desenvolveu doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Com base na legislação que regulamenta o imposto de renda, o Tribunal Regional do Trabalho, na nona região, no Paraná, havia mantido o desconto sobre a pensão mensal, por entender que se trata de parcela de natureza continuada. Mas no recurso ao TST, o bancário sustentou que a incidência do imposto de renda sobre indenizações decorrentes de acidente de trabalho é afastada por lei. O empregado argumentou ainda que as verbas têm natureza jurídica indenizatória e não de renda. A relatora na quarta turma, ministra Maria de Assis Kalsen, observou que o artigo 6º, inciso 4, da Lei nº 7.713, de 1988, estabelece que ficam isentas do imposto de renda as indenizações por acidentes de trabalho. A ministra reforçou ainda que o TST tem entendido que a indenização por danos morais e materiais tem caráter de reparação e, por isso, não sofrem desconto. A decisão foi unânime. O Giro de Notícias continua. O destaque agora é da sétima turma. A turma afastou a prescrição declarada em ação ajuizada 18 anos depois da dispensa de um operador de indústria nuclear. O profissional alegou que adquiriu doença pulmonar e auditiva em razão da exposição a material radioativo. O juízo de primeiro grau e o TRT em São Paulo haviam aplicado ao caso a prescrição bienal prevista na Constituição da República que estabelece o prazo de cinco anos até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. Mas a sétima turma, ao julgar o recurso do empregado, observou que o TST consolidou o entendimento de que a prescrição trabalhista se aplica apenas à pretensão de indenização por dano moral ou material decorrente de acidente ou doença de trabalho em que a ciência da lesão se dá depois da vigência da Emenda Constitucional 45 de 2004. A norma transferiu à Justiça do Trabalho a competência em casos de indenização. Sendo assim, no caso, deveria ser aplicada a prescrição de 20 anos prevista no Código Civil de 1916 e o prazo para a propositura da ação se encerraria apenas em 2011. Para a turma, como a reclamação trabalhista foi ajuizada em 2009, não há que se falar em prescrição. E você pode acompanhar essa e outras notícias na página do TST no Facebook. Visite o perfil do tribunal e deixe o seu comentário.